Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu. Porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. E uma das aparições de Nossa Senhora lá em Medigore, fica até como curiosidade, ela falava para os videntes que esses três capítulos que eu tenho falado para vocês e que têm entrado na liturgia, que é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha. Ela dizia que esse Evangelho deveria ser lido e meditado por nós todas as quintas-feiras. Interessante que hoje a conclusão desse Evangelho se dá justamente numa quinta-feira. Eu até me perguntava, mas por quê? Provavelmente é por causa do que eu tenho dito. Aqui está o caminho de santidade para todo cristão. Todo aquele que quiser seguir Jesus e levar uma vida santa e quiser ser santo, porque tem muita gente que segue, mas parece que não quer ser santo, não. Só quer seguir, ficar pedindo coisas para Deus, para Deus realizar coisas na vida dela e tudo. Mas a santidade não quer. Então está aqui. Hoje é a conclusão. Encerra-se. Amanhã já é o dia do sagrado coração de Jesus. E aí, semana que vem, já vai entrar no sábado, provavelmente, já entra o capítulo 8. E chega à conclusão de tudo justamente com isso que Jesus está dizendo agora. Olha bem. Jesus conclui o sermão da montanha dizendo o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai para o céu. Vai ter muita gente por aí dizendo Senhor, Senhor, adorando o Senhor, fazendo muitas coisas, mas que não coloca em prática o que está sendo escrito aqui. E Jesus está dizendo, não vai para o céu. Vai para o inferno. É a oração do hipócrita. Porque era assim que os fariseus, eles viviam, e era assim que eles faziam. se mostravam homens tão piedosos. Mas a prática do dia a dia era de demônios. Eram práticas erradas. Embora, aparentemente, diante das pessoas se aparecia muito com uma pessoa muito santa. Mas internamente não era assim. Agora vejam o acréscimo que Jesus diz. Olha, é isso aqui que precisa entrar na nossa cabeça, porque não entra. Porque todo mundo fica dizendo por aí, nem todo mundo, as pessoas ficam dizendo que todos vão se salvar. Então, vamos ouvir o que Jesus está dizendo? Então, Jesus diz assim, olha, naquele dia, ou seja, no dia do julgamento, no meu julgamento, no seu julgamento, naquele dia que você morrer e eu morrer, nós iremos diante de Deus para prestar contas, como diz São Paulo na carta aos Coríntios. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do trono de Deus para prestar contas dos nossos atos cometidos nesse corpo. as coisas boas e as coisas ruins. Todos nós iremos prestar contas. Então, aqui é o dia do ajuste de contas. Então, no ajuste de contas, Jesus está dizendo assim, olha, muitos irão me dizer assim, olha, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Olha, foi mesmo. Aquela pessoa, ela profetizou no nome de Deus e Deus falou por meio dela. Aí vem o outro. Não foi em teu nome que expulsamos demônio? Foi. Essa pessoa, ela tinha esse dom, ela expulsava demônios, muitos demônios foram expulsos. e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Sim, foi isso mesmo, meu filho, Jesus está dizendo. É isso mesmo. Você fez tudo isso em meu nome. Para vocês verem agora a resposta. Olha a conclusão. Então, eu lhes direi publicamente. Olha, publicamente, todos os povos, as pessoas todas sendo julgadas ali, ou seja, no particular ou no geral, eu vou dizer, jamais vos conheci. Como é que pode uma coisa dessa? A pessoa, ela fez tudo em nome de Jesus, fez milagres, prodígios, tudo no nome de Deus. E Jesus está dizendo que ele vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, eu não te conheço, mas como? Estou ficando doido. Como é que Deus viu, a pessoa fez no nome dele, mas olha o que ele disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Meus irmãos, não canonizem ninguém pelo que ela faz. hoje tem uma mania de ficar se canonizando as pessoas. Ah, porque aquele cara tem um dor de milagre, é um santo. Ah, porque aquele cara lá expulsa demônio, é um santo. Ah, porque aquele cara de lá, ele prega bonito, é um santo. Não, isso não é santidade, Jesus está dizendo aqui. Santidade é pôr em prática o que ele ensinou, e o que ele ensinou é tudo que está no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu posso fazer tudo isso, milagres e prodígios, mas viver uma vida errada. Mas como pode uma coisa dessa? É o que Jesus está dizendo. Aí veja a conclusão, né? Eu não te conheço. Ele diz, afasta-te de mim. afasta-te de mim é, ide para o fogo eterno. Você que praticou o mal, mas como que eu pratiquei o mal, se eu expulsei demônios, se eu fiz milagres, se eu preguei bem? E as pessoas foram convertidas, e as pessoas foram curadas. Mas como? Aí Jesus diz, porque as suas práticas foram más. você fez, sim. Mas a sua prática, a sua vivência, foi totalmente contrária ao que eu ensinei. Vocês estão entendendo? Por isso que eu estou dizendo, não canonize aquela pessoa só por causa dos prodígios que ela anda fazendo. ela está fazendo prodígio porque Deus faz por meio dela. E isso independe da santidade dela para Deus fazer. Independe. qualquer pessoa hoje que aparece aí e faz uma coisa, aí fica contando os seus gabos, eu fiz isso, é o que Deus fez e não sei o quê, Deus fez isso, fez aquilo, todo mundo bate palma e diz que é santo. Vai morar com ela que você vai ver. More com ela no dia a dia que você vai ver se tem santidade, se a pessoa é humilde, se ela é orgulhosa, se é prepotente, se é mandona. Mas Deus faz os milagres, nossa, Deus faz. Mas no dia a dia, como sempre eu dou um exemplo, vamos supor, estou aqui falando para vocês, celebrando a missa, de repente vocês podem estar me achando que eu sou um cara muito piedoso, mas quando eu saio da missa, quando eu saio da frente de vocês, aí eu sou quem eu sou, porque aqui eu estou mostrando para vocês o que eu não sou, mas no dia a dia, aí eu mostro o que eu não sou. Autoritário, mandão, quem manda aqui sou eu. quem está comigo, está comigo, quem não está, está fora. Descarto esse, descarto aquele. Mas quando eu estou aqui, aquela cara de piedade, é santinho. Jesus aqui está curando uma pessoa, a pessoa é curada, nossa, mas ele é muito santo, olha quantas pessoas que são curadas no dia a dia, não é assim? Não é assim? conheço. Afasta-te de mim. Bem, vou dar um exemplo para vocês compreenderem mais ainda. Alguns anos atrás, quando eu saía muito por esse Brasil para pregar o Evangelho, um dia eu estava num encontro e uma religiosa queria conversar comigo. Aí o pessoal trouxe lá, disse, está bom, teve um momento lá que eu acabei conversando. E essa religiosa, ela chorava, 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 porque ela dizia assim, padre, eu estou numa crise e estou sofrendo por causa da minha fundadora. Ela morreu já faz cinco anos, padre, que a minha fundadora faleceu. E eu estava meditando o Evangelho e quando eu vi isso aqui, me veio na minha mente a minha fundadora. justamente a minha fundadora. Olha, padre, a nossa comunidade religiosa, aí eu disse, ah, sim, eu lembro, realmente a sua fundadora era uma pessoa muito piedosa. Não, padre, não era isso, não. Não era, padre. A vista do povo, ela era. Mas dentro não era assim. Era autoritária, mandona. Não tinha misericórdia com ninguém, não. E eu estou falando isso, padre, porque eu era próxima dela. E quantas vezes eu dizia, madre, não é assim que deve fazer. Quem manda aqui sou eu. Madre, isso aqui está errado. E aí entrou dinheiro no meio. E vocês sabem, quando o dinheiro entra, quem não sabe mexer com o dinheiro, o dinheiro se torna Deus. Vocês viram aqui no capítulo 6, a partir do versículo 24, desse evangelho, desse sermão da montanha, Jesus fala, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E muita falcatrua ali dentro. E externamente a obra crescendo. externamente. Tudo bonitinho. Tudo organizadinho. Dinheiro desviado ali dentro. Ela foi contando um monte de detalhes. Aí ela diz, padre, quando eu me deparei com esse evangelho, a minha pergunta é, a minha madre morreu assim, padre? Dessa forma, muita gente com raiva dela, externamente tudo bonito. Com ódio. Padre, eu estou em crise. Aonde a minha madre está? Se Jesus está dizendo, fez milagres, prodígios, um monte de coisa, afasta-te de mim. eu olhei para ela e não tive o que dizer. Eu disse, reze pela sua madre. Reze por ela. Mas eu tenho que dizer uma coisa, meus irmãos. Segundo esse evangelho, parece que não se salvou, não. e a obra continua. As irmãs continuam, aquilo que Deus tem como carisma continua, a coisa está bem, mas não te conheço, afasta-te de mim, porque você praticou o mal. Ela dizia, morreu com dívidas, no sentido assim, de perdoar pessoas que não perdoou, pessoas com raiva, então eu te pergunto, meus irmãos, as obras deste mundo não salva ninguém. Não fica pensando e criando, se achando que você é santo ou você é santa, só porque você reza pelo outro e o outro é curado, porque você faz uma pregação e as pessoas se convertem, e as pessoas gostam das suas pregações. É por isso que eu fico sempre me revendo aqui. Às vezes tem algumas pessoas que dizem, nossa, padre, eu gostei tanto da sua pregação, e eu fico me perguntando, e eu, que vida que eu estou levando, será que eu estou levando realmente uma vida santa? Porque eu me conheço, eu vejo as minhas falhas? Deus, Ele pode usar você, porque Deus, Ele faz o que Ele quer, mas pode ser que a sua vida não seja tão santa. você não já viu pessoas que dizem assim, ah, eu tenho raiva daquela pessoa lá, eu fico vendo ela fazendo, falando aquelas coisas, mas ela não vive, vocês já viram isso? É isso que Jesus está dizendo, é simples assim, aí o pessoal aplaude, bate palmas, que bonito, mas eu não suporto ouvir, porque a pessoa conhece, está falando uma coisa que não está vivendo, e Jesus disse o quê? Aquele que não pratica, o que o Pai fala, Ele constrói a casa na areia, com o tempo, o vento vem e derruba, construir na rocha, que é Jesus Cristo, é construir na santidade, a santidade, ela é pessoal, por exemplo, pode ter um esposo e uma esposa, a esposa é santa e o marido não é, tem aqueles maridos que dizem, nossa padre, minha esposa é tão santa, eu digo, e você? Ela reza por mim, e até hoje você não criou vergonha na cara, então sua esposa vai para o céu e você vai para onde? Não, vamos rever a nossa vida, não é? Vamos rever, eu preciso me rever, vou terminar, na teologia quando nós estudamos tem uma palavra lá que se fala assim, exópero operato, ou seja, na prática isso quer dizer o seguinte, o que eu faço, o que Deus faz, melhor dizendo, na minha vida a nível de sacramento, independe do que eu vivo, ou seja, eu levo uma vida dupla, eu levo uma vida errada, eu como padre, mas quando eu venho celebrar a missa, e o pão e o vinho é colocado ali, e eu pronuncio as palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue, se transubstancia no corpo e no sangue de Jesus, independente da vida que eu levo. Para a consagração acontecer, não depende da minha santidade, depende da minha ordenação, eu fui ordenado padre, mas independe da minha santidade. Vou dar outro exemplo, bem assim, para vocês entenderem melhor, faz de conta, eu falo sempre assim, para vocês entenderem, faz de conta que nessa noite, eu matei uma pessoa, durante a noite, fui lá, matei uma pessoa, eu, padre, e agora eu vim celebrar a missa das seis horas. A missa acontece normalmente, tudo certinho, a consagração, a humilha, tudo, tudo certinho, está tudo certo. Aí, eu vou lá, dou, fraciono o pão e dou para vocês, que é Jesus, agora vocês comungam, aí eu dou, eu sento ali com ar de piedade, aí eu penso, nossa, mas o padre é tão santinho, olha que é tão santo, mas nessa noite eu matei uma pessoa. É um exemplo que eu estou dando, viu? Independe. É isso que Jesus está dizendo no evangelho de hoje. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, mas eu fiz tantas coisas no seu nome, sim, você fez, mas não te conheço, afasta de mim. Ide para o fogo eterno. Está ok. Cada um faça a revisão da sua vida. Se você percebe que você está incluindo nisso, faça uma boa confissão e crie vergonha na cara e leve uma vida santa. E não fique baseando sua santidade nas coisas que são feitas, não, porque isso não é santidade, santidade é outra coisa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.